Essa noite vamos fazer um ano que estamos juntos Sei que isso pra você não é muita coisa, entendo Você brincou, não quer mais, o seu amor não rende Por isso peço de você, desapareça de uma vez Adeus, não volte aqui, juro que prefiro assim Sei que vou sofrer, sei que vai doer, mas tem que ser Adeus, sempre é muito difícil, eu sei Mas você sempre quis uma vez Essa história só foi eu quem amei Fui amada, sempre fui apaixonada, sofri Na calada da noite eu chorei No mal depois de um ano que fez feliz Fui amada A favorita Adeus, não volte aqui Juro que prefiro assim Sei que vou sofrer, sei que vai doer Pra esse que será teu Alô, até a gravação E se amar, você vai ser pra sempre o meu grande amor É só um paz e nós vamos superar É só um paz e nós vamos superar E se amar, me lugar, me liga que vou te encontrar Aí você vai ver Que não há distância E se amar, me separar Foi eu e você O nosso amor O nosso amor O nosso amor Mas não acabou 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 A gente se amar Foi só uma briga Mas não acabou É só uma briga Mas não acabou 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 Quem sabe Conta comigo Feitiço Parece que foi feitiço Ele me fez Você me ganhou Tentei escapar Mas foi meu cópice O que eu me deu O que eu me deu O que ganhou Eu também não queria Me apaixonar Mas um pouquinho doido O que eu estou Contando É cada dez palavras Que eu falo Em som Sobre você E você Não quer mais sair de mim Eu vou fazer Porque esse foi o amor Quem quiser ser Vem 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 Por outras Encontrei Meu amor Oh É você mesmo Meu verdadeiro amor Oh Por outras Encontrei Meu amor Oh É você mesmo Meu verdadeiro amor Oh, 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 oh